Heya! Hey what's up everyone! And... It's forever! Estamos aqui no mar e sai da contrária, se não liguem! E cá vamos nós continuar a nossa querida e amorosa competição É que os H&M não havíamos modo! Não sei, mas acho que íamos no... Ai, é o próximo... Ciclonalized swimming, não é? Sim... Ops! E este foi o próximo! Ok, e vamos jogar cada um vai ter a sua equipa? Sim! Ok, posso usar a team? Pode, Amir? Sim! Ok! Não, deixa-me usar e eu... Ok, Jay! Então eu vou usar... Vou usar... A team idiota! Ah, pois é que é logo o Charlie! Eu queria... E este... Este gajinho... E também pode ser... Este... É o Chip! Eu sei! Eu sei! E tu a caixa que team? Ah... JRP... O Deus! A Amy! A Blaze! Tá, o Christian! E mete a Sonic! Não, é seguro! Ah, depois o seguro faz parte! Mete a Sonic! É! Malta! Já sabem a minha tia! E é o Mario! O Luigi! Já sou eu! Não é? É! É! Ai! Nunca vais mudar! Põe aí mais alto! Para curtirem a musiquinha! Eu vou para o... Eu vou para a Polka! Eu vou... Eu vou... Olha! Eu vou para o Grand Dance! Doutor Bird! Eu vou para o Speed! É sempre esta ordem! É sempre esta ordem! Os rivais tem sempre rivais na primeira na última vez! Olha! É um Chico Chiquérrimo! O Chico Chiquérrimo! O Angel Freak! 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 Oh! Pô! Deixa eu estar dizendo! Não quero saber! Eu sei! Já nota! Polka 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 Polka! Polka Polka Polka! Polka Polka! Polka Polka! Polka Polka! 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 Polka Polka! Ora eu vou botar água! E ainda não vai jogar Sámos! Ahn? O que é? E depois dessa competição? Não... Depois dos invernos! E depois hoje? E depois vamos para o racing E depois é que viemos outra vez para este Ou seja, nós não tivemos lugar nunca, não é? Sim Vamos passar os níveis do Mario Ok, nós vamos para lá então Vamos lá Pão Pão Porque ele estava tentando mais É, não está aqui, está aqui, você está em brincadeira, está aqui com quem toca Ele não vai sair Pâncreas 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 Estim de saudade Estim de saudades Ah não posso parar com a mão? Ai para que não posso Tornas a fechar? Sim Oh, projeção de mim principal do... O meu sabe-se como nós também ganhamos medalhas Sim, sabe-se como danhamos E sabe-se sempre Deixaria-nos Quanto com eles não são medalhas, sabe? Ah, eu não tenho Montem-me um dia Adoro esta música Oh, estás em ritmo, é tão sónico, clássico sónico Aumente de que chutes para o ar Por ver se eles não estão Acreditem ou não, o Google só está aqui a pouquinho Um pouquinho Ah Linguando fora Que isso roda Tornada 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 Tá jogando com o pé, não. Bala, mochacha. Peraí, deixa eu ir a chutar aí. Não se não, também tá só, né? Até aí. Tá aqui. Ficou no ar, Deus. Vamos lá. Ficou no ar. Quase que você... Uma coisa que é estranha, devia ter escolhido... Chá, não, 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 não... Passa, chá! Já é. E então... E se ainda não, vamos lá. Amém, caminando. Amém... Bananinha 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 ал Banan Baaa nana pra cima Pá, só um banana Passa a o banana Espera ai, deixa eu ver os impostos que eu consigo E aí, se eu sou Toda a gente É, não é? O Napoleão e um Aluigi Eu falo que eu guardo, se não me obtivemos, sério! Anda! BANANA! 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 NINHA! Opa! Olha o cantinho! Abre as pernas! Eu não sei se queira baixar! Olha sim, mas eu não baixo o Mario! Olha o Luigi aqui! Olha o Mario! Pia! Olha o Luigi! Olha o Mario! Olha o Mario! advent slash vence. Spin! Na BANANAN��ABANANANILA! MABANANA! BANANA! NEGA! BANA. LULA! BANANA! ASSA! TIANA! TIASER! Roma Dumb Anga Dumb Anga Dumb Dumb Mango Dumb Dumb O que é aqui Dumb Não Chegando E aí Sim O quê? Oh Um Wario Ok Ou seja, o Micael ganhou uma Gonçalo Foi Gonçalo que ganhou? Sim Espera Aquele bomba Opa Fogo Ou seja, fica assim primeiro Ele não lhe gira só daquela maneira Pelo menos eu diria que o Mário devia ganhar Tadam 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 Ah pois este é que já não é há muito tempo Mas eu sei Ok Dueto Micael e Gonçalo vs Jake e Christian Então tens de apontar o tempo Se não apontamos pelas medalhas Sim, o que é que é o que importa é as medalhas? Pois é Tadam 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 Tadam